Oi, Samuab! Cabra Kamu! Hoje eu vou mostrar pra vocês Jakarta em 2 minutos. Chamada de Batavia até 1949, Jakarta tem cerca de 18 milhões de habitantes. E a minha primeira parada é no Monumento Monas. O Monas é um monumento de 132 metros que fica no centro da Praça Merdeka. Ele foi construído para simbolizar a independência da Indonésia. A Indonésia foi colonizada pela Holanda. Ali no topo do Monas tem cerca de 50 quilos de ouro. Eles têm esse trem que faz a volta em torno da praça. Ele é gratuito. E aqui fica a galera vendendo produtos típicos. Esse aqui é o Batik, a estampa típica da Indonésia. Olha o tamanho dessa roupa. Tem bolsa também típica de Batik. E as coisas aqui são bem baratas. Essa bolsa típica que o pessoal do Brasil gosta muito. Em dia de semana geralmente o Monas recebe turistas de fora, de fora da cidade. Eu não sei porquê, mas a grande maioria das pessoas que vêm ao Monas são mulheres. Interessante, né? Vamos dar um pulinho em outro lugar agora. Agora eu vou entrar aqui nessa mesquita que é a maior da Indonésia. Mas antes a gente tem que cobrir o corpo com este roupão. Aqui é onde o pessoal lava o rosto, os pés, os braços antes de orar. Essa aqui é a terceira maior mesquita do mundo. A Indonésia, apesar de ser um país de maioria muçulmana, não é um país muçulmano. A Indonésia tem seis religiões oficiais. São elas, islam, protestantismo, catolicismo, hinduísmo, budismo e confucionismo. Cheguei na maior igreja católica da Indonésia. Eu estou de frente a essa catedral, uma catedral católica. Do outro lado da rua, a maior mesquita da Indonésia. Uma de frente para a outra. O modo mais comum de comer na Indonésia é na rua. Aqui tem várias opções, olha, várias barraquinhas. Aqui tem o mi, eles adoram comer mi, o bakso. Tem o soto ayam, que é uma sopa de frango. Aí eles compram, geralmente tem essas mesas, eles sentam e comem. E a comida é sempre bem barata, geralmente 15 mil, 20 mil rupias é uma refeição. A gente está em Cotatuar, aqui tem bastante construção da época dos holandeses. Esse prédio aqui era a sede do governo na época que os holandeses dominavam a Indonésia. E hoje esse espaço serve de lazer, a população vem para aqui, fica andando de bicicleta, eles vêm comer. Estátua viva, construções da época da Holanda, aqui na Indonésia. Esse carrinho aqui é o Bajai, ele é originário da Índia e ele foi trazido para a Indonésia nos anos 70. Hoje em dia ele é utilizado como táxi. Bajai! Hora do almoço, a gente vai de moto para chegar mais rápido. A gente vai almoçar agora, esse aqui é o nasci goreng, um dos pratos mais típicos, mais populares aqui da Indonésia. Bom apetite! Terima kasihão, Sudana Antônio Fito e Nid. Lupa subscribe, ya! Obrigado!